Olá! Galera, aqui quem está falando é o Mandrake e eu estou aqui com GTA V, depois de muito tempo aqui no canal, uma gameplayzinha de GTA V jogando online, para ser mais sincero galera, vou tentar fazer mais um pouquinho de GTA aí, e vou fazer o serviço aqui de uma corrida que é a Crazy Looping Rumble, é uma corrida aí diferenciada, uma corrida boa e diferente, que a gente vai fazer daqui a pouco, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou encontrar aqui os jogadores aqui, que estão disponíveis para jogar online, que aqui no, meu Deus do céu, aqui no GTA, para se encontrar os jogadores, para o jogador entrar na sala para jogar com você, é uma coisa de louco, louco mesmo, então vamos fazer assim, quando eu achar, eu volto aqui e no começo da partida mostrando para vocês essa corrida aqui maravilhosa, eu já fiz uma vez e vale a pena mostrar para vocês, espera só um pouquinho galera que eu já estou voltando. Pronto galera, a corrida aqui vai começar, está apenas eu e mais um cara aqui, mais um maluco que eu consegui achar, não consegui achar mais ninguém, para vocês verem como que está, a coisa está difícil, e a corrida já começa meio que diferente aqui, se vocês perceberam, bom, vamos embora, vamos ver se a gente consegue aí, já começamos batendo aqui, olha, começa bem diferenciada, e é uma corrida muito louca, vocês vão ver esse look aqui, como que é, oita, Ainda bem que é fantasma essa corrida, ó, vamos ver, vamos fazer o loop aqui, vamos ver se assim dá para fazer com os Antônio, se ele cair, não, já deu errado, já deu errado, Ó, parceiro ali está ali tentando, aquela briga ali tentando cair, ele não conseguiu, daí agora ele conseguiu, Ligar a música aqui, linda, olha só que muito, muito, muito louco esse loop, mas agora deu errado, Ah, que pera, que pera galera, vamos lá mais de novo, vamos de novo, fazer esse loop, Ah, não consegui pegar, ah, o cara conseguiu pegar, hein, velho, o cara vai terminar e vai fazer um NC aqui para mim, aí lascou, tem que ser certinho aqui, ó, isso, agora acho que vai galera, acho não, tenho certeza, Ah, eu não peguei, ah, não acredito que eu não peguei galera, o cara vai terminar e eu não vou sair daqui, eu não acredito, Ah, 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 dá de brincadeira, ah, meu Deus do céu, está osso galera, está osso, essa corrida aqui é uma corrida maneiríssima, Não, 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 olha lá, agora o jogo está me trollando, agora o GTA está me trollando, a corrida do cara aí, pô mano, o cara vai terminar lá, não vai dar tempo de eu terminar aqui, Qualquer coisa eu faço replay, eu faço replay para vocês, aí vai ficar melhor, como se agora vai dar, agora deu, Agora deu, mas eu acho que não vai dar para terminar a corrida, né, o cara vai terminar lá e vai começar a contar para mim, ah, não, tem que vir por aqui, Vai, 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 vamos doutor, vamos doutor, vai que dá, o cara não conseguiu terminar ainda, o cara deve estar me esperando ali, Eu acho que só tem um looping aqui de dificuldade, né, não tem outra coisa, vambora, vambora que a gente ainda consegue, consegue terminar com ele, tá, ganhar não, tá galera, Eu sei que ganhar vai ser praticamente impossível, ó, não sei para onde o cara foi, o que o cara está fazendo também, É, estamos aqui, a corrida aqui é bem longa, né, o design dela é bem interessante também, mas é mais diferenciada por causa daquele looping mesmo, né, aquele looping é bem bacana, Quando você acerta aí de primeira, né, aí fica mais interessante ainda lá, o cara terminou aí primeiro, vamos ver se eu vou conseguir terminar, eu só vou tomar esse MC, né, esse MC grandão aí, Ah, não, vim pelo lado errado ou não, não vim certo ainda, vambora, 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 ah, tá acabando, eu vou tomar um MC, galera, eu não acredito que eu vou tomar um MC, Ah, mas tá valendo, né, dá para mostrar para vocês mais ou menos aí como que é essa corrida, eu joguei só com mais um, mais um cara aqui, mas também um MC grandão, famoso, Mas tá valendo, dá para ganhar uma graninha e falar para vocês que eu vou trazer mais vídeos de GTA, que GTA também é um jogo muito bom e eu vou trazer mais vídeos para vocês de serviços assim, personalizados, E aí que tá o cara que ganhou o Banjo do Clown, beleza, então é isso aí galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da corrida, se gostou, não esquece daquilo, não esquece do like, atira o favor, não esquece da sua família, não esquece do link na divulgação do vídeo e do canal, galera, fique com Deus e até o próximo vídeo, falou!